Tá faltando em tua, Adilson. É mais um pouquinho, é remeleixo, ó. Como é que ele pinta, Denilson? Robô, porra. Igual robô? Isso é fábrica, cara. Isso é pintor de fábrica, cara. Se tu pegar um remeleixo, tu é um profissional. Olá, pessoal, tudo bem? Pra quem me conhece, meu nome é Cosme, do canal Pintura Automotiva Super Dicas. Um canal que sempre traz dicas aí de pintura automotiva pra rapaziada. E hoje eu tô aqui com o meu amigo Adilson, que veio fazer aqui o curso presencial, tá? Eu vou mostrar aí os slides aí da atividade dele aqui que ele desempenhou aqui no curso dele. E logo depois nós vamos estar conversando aí um pouquinho sobre a visão dele com o curso Pintura Automotiva Super Dicas presencial, tá ok? Vamos lá, vamos acompanhar aí o processo das aulas dele. Valeu! E aí 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 Como primeira peça, achei que não fosse ter esse resultado, mas me enganei. O professor é super bom, super recomendo. Curso de dois dias, dá pra aprender? Porra, dois dias. Eu só pintei no primeiro polimento que veio hoje. Daqui a pouco a gente vai fazer alongamento aqui de pintura e ele daqui a pouco vai pintar tinta PU também. Isso aí, recomendo. O cara é super paciente, entendeu? E o resultado não podia ter sido diferente. Então é isso aí, rapaziada. Quem vem com foco, aprende. Só não aprende quem não tem foco e quem não tem disposição. Porque aqui o cara rala, não é, Adilson? Aqui rala. Aqui o negócio funciona. Aqui não tem esse negócio de eu fazer e o cara olhar não. Aqui o cara faz e eu que olho. A coisa aqui, meu amigo, mão na massa. Os únicos momentos que eu descanso é na hora do curso, que aí eu vejo o cara trabalhando. Mas vamos lá, rapaziada. É isso aí. Vamos nessa. Bem, rapaziada, é isso aí. Vocês viram aí o que ele fez aqui. As pinturas que ele desempenhou aqui. A pintura com tinta poliéster, com tinta PU, o polimento, enfim. Tudo aquilo que ele fez comigo aqui. E eu vou estar mostrando as peças para vocês, como ficou bonita a peça que ele fez. Mas eu quero agora saber dele aqui o que ele achou do cursinho aí. Meu camarada, é o seguinte. Obrigado por ter confiado em mim, por ter vindo fazer o curso comigo aí, acreditando no meu potencial de transmitir conhecimento. Mas eu quero saber de você, qual foi a sua visão nesses dois dias de curso aqui. Boa tarde aí para todo mundo. A primeira coisa que eu gostaria de dizer para a galera que está em casa é o seguinte. parabenizar o amigo, não o professor, mas o amigo. Boa tarde, obrigado. Valeu. Que é um cara super gente fina. Agradecer a oportunidade que Deus concedeu para mim de conhecer uma pessoa tão bacana. Toda a estrutura, toda a família, a esposa, a irmã. Quem vier aqui vai conhecer essa gente boa que eu estou falando. Uma de ter aberto as portas de sua casa. É, abriu a porta da sua casa, entendeu, para a gente aprender, tá? Então, primeiramente, agradecer a essa galera, esse povo todo que abraçou a gente. Pô, valeu. E dizer o seguinte, se você tem vontade de vir fazer o curso, a hora é essa. O cara é super gente boa, tem uma dinâmica muito boa de ensino, entendeu? Em dois dias, colocou uma luz em cima de todas as dúvidas que eu tinha sobre pintura automotiva. Super recomendo para quem tiver a fim de aprender, entendeu, de vir aqui e se tornar um profissional. Super recomendo. Valeu, obrigado, mano. Você é meu amigo aqui. Valeu, obrigadão. E aí, o que você achou? Sua maior dificuldade, qual foi aí no curso? Cara, a dificuldade que a gente tinha a princípio era com relação ao que fazer, a medida, a calibragem de uma pistola para certos tipos de trabalho. A textura, por exemplo. A textura da tinta. Como ela tem que se comportar. Exatamente. E o melhor, cara, é você ter uma visão mais treinada. Isso é o que estava um pouco dificultando. Eu já pintava alguma coisa, mas a visão não era boa, entendeu? E a gente aprende aqui de uma forma bem simples. E eu costumo dizer para a rapaziada que a atitude está na visão. Exatamente. Se você treinou a sua visão a enxergar o que é correto, quando você for fazer e a sua visão não estiver vendo aquilo que você a treinou para enxergar, você para, vê o que está errado, vê se é o produto que está grosso, vê se é você que está aplicando com pouco ar, vê o que está errado, se a tua mão está muito distante, se a tua mão está muito perto, porque é a visão. O que importa no curso é o aluno entender como que o material tem que se comportar sobre a superfície da peça. Tem muita gente que me pergunta, eu falo sempre isso. Cosme, qual é a distância de colocar a mão? Acabei de conversar com a Adilson aqui e falei, Adilson, não existe esse negócio de distância. Distância vai depender do equipamento da pessoa, da pistola que ela está usando, do compressor que ela está usando. O que importa é que o aluno saiba como que a tinta deve se comportar sobre a superfície da peça que ele está pintando. Quando ele treinar os olhos deles, entendendo como tem que ser, com qualquer compressor, com qualquer pistola, ele vai se sair bem. E foi isso que o Adilson aprendeu aqui. No final eu deixei ele sozinho aqui aplicando e ele aplicou essa maravilha aqui de verniz, essa maravilha aqui de tapeu, que eu vou estar mostrando a vocês aqui, como que ficou legal aqui a aplicação. essas peças não estão ainda polidas, mas estão realmente impecáveis para um aluno que veio aqui fazer o cursinho. Então, Adilson, eu estou aqui com o teu certificado na mão. Você confere para mim, vê se o nome aqui está tudo direitinho. Vê se o nome está direitinho e mostra para a rapaziada aí. Vê se está legal. Show de bola. Aí, rapaziada. Show de bola. É isso aí. Bem, galera, aproveitando aqui esse momento aqui com o Adilson, eu quero fazer aqui um desabafo aqui. Rapaziada, meu canal hoje, graças a Deus, tem mais de 200 mil inscritos no canal. E desses 200 mil inscritos aí, eu acho que ninguém se inscreve no canal se não tiver afinidade com o canal. Na verdade, tem afinidade com o canal. Mas, embora mesmo tendo afinidade com o canal, os comentários são livres. As pessoas comentam aí o que elas querem comentar. E, às vezes, tem comentário de pessoas se queixando de eu estar demonstrando aqui os cursos que eu ministro, vendendo meus cursos, que é o curso online, que é o curso presencial aqui, de estar divulgando isso. Eu sei que, muitas das vezes, você quer ver um vídeo de eu pintando um carro, ensinando alguma coisa. Eu sei disso. Mas, eu quero que vocês saibam que também eu, o Cosme, aqui do canal Ventura Automotiva Superdicas, preciso sobreviver. E nem sempre eu tenho aqui uma movimentação de serviço na oficina capaz de suprir as minhas necessidades. Então, os cursos são uma ajuda de custo que eu tenho na minha vida pessoal para manter aqui a minha família. Então, se eu tenho mostrado os cursos aqui no canal, não é porque simplesmente eu deixei de mostrar o conteúdo de pintura, não. O conteúdo de pintura sempre eu vou colocar no canal. Mas, eu não posso deixar de trabalhar em prol da minha família, entendeu? Então, os cursos são para a manutenção do bem-estar da minha família. E eu espero que você compreenda isso e não se sinta tão incomodado. Saiba de uma coisa, o meu canal tem hoje quase 300 vídeos de ensinamento de pintura automotiva. E mesmo assim, eu comercializando o curso online e o curso presencial, eu não deixo de ensinar os processos dentro do canal. Então, se você está aí querendo aprender, mesmo tendo o meu canal como referência, se você pode adquirir o curso online, eu vou agradecer. Porque o curso online vai me ajudar muito a fazer minha oficina. Vocês sabem que eu trabalho na garagem da minha casa, eu não tenho uma oficina, provavelmente dita, e eu quero abrir a oficina. Mas, eu não tenho recursos financeiros para isso. E são os cursos que eu ministro que estão me dando aí a possibilidade de alcançar esse objetivo, de montar a minha própria oficina, meu galpão. Então, se eu tenho demonstrado aqui meus cursos, não se sinta aí incomodado, não. Me dá essa força aí, porque eu dependo da força de vocês, dependo da alegria de vocês, nos momentos em que eu também coloco aí as minhas necessidades aí, para que todos conheçam. E assim como vocês ficam felizes com os vídeos de pintura e dicas, eu espero que vocês fiquem felizes também, por saber que minha vida pessoal está indo de vento em pouco e muito bem. Tá bom? Então, é só essa ideia aí para a rapaziada. Eu quero dizer que 99,9% das pessoas do canal não se incomodam com isso. Eu só estou falando isso para aqueles que se incomodam, porque eu não quero perder nenhum daqueles amigos que o canal Pintura Automotiva tem me dado. Que vocês que são inscritos no meu canal, para mim, são meus amigos, mesmo que eu não tenha intimidade pessoal, mas vocês são meus amigos aí, porque são vocês que estão aí me assistindo, fazendo o meu canal acontecer, e compartilhando aí com os amigos. Tá ok? Então, valeu rapaziada, tudo de bom para todos. Fiquem com Deus e ó, beijão aí. Quer mandar um abraço lá para a esposa? Pô, pode crer, um abraço aí para minha gatona, e o meu filhinho. É isso aí. Mas beleza rapaziada, tamo junto misturado, valeu. É isso aí Adilson. Paradeira. Muito bom.